Olá, estamos de volta com o Senado agora. A pedido do Senado, um grupo de juristas prepara sugestões para reduzir a burocracia no país. Uma das ideias para diminuir as montanhas de papel e facilitar a vida do cidadão foi apresentada nesta segunda-feira e deve tramitar como projeto de lei. O projeto da Comissão de Juristas determina a integração de todos os bancos de dados do governo. Municípios, estados e união ficam proibidos de exigir das pessoas e empresas cópias de documentos ou certidões que já tenham sido entregues ao poder público. Quando você se dirigiu ao balcão, dá seu nome e seu documento de identidade, todos os demais dados, como se está aqui com a Receita Federal, se for uma empresa, abertura de empresa, se está aqui com o Corpo de Bombeiro, com todos esses alvarais, outros são exigidos hoje. O poder público, detentor das informações, tem que dispor dessas informações quando precisar. Não cobrar do cidadão. Outra ideia dos juristas é deixar mais claro um ponto da Constituição. É o artigo 37. Ele determina que a administração pública deve obedecer ao princípio da eficiência, mas não explica como. Pelo menos 27 senadores precisam adotar a ideia para que ela tramite como proposta de emenda à Constituição. O presidente do Congresso marcou para o dia 17, às 7 da noite, uma sessão para análise de matérias vetadas pela presidente Dilma Rousseff. Na pauta, itens polêmicos, como o veto ao reajuste dos servidores do Judiciário. Renan Calheiros também anunciou uma reunião com os líderes do Senado para definir as propostas a serem votadas nos próximos dias. Nós temos duas medidas provisórias trancando a pauta. Elas serão apreciadas na quarta-feira e nós tocaremos os outros projetos que são prioritários. Nós estamos aguardando matérias que são importantes, que estão tramitando na Câmara dos Deputados. A CPMF, a DRU e a repatriação. A repatriação, vocês lembram, ela trancou a pauta do último semestre legislativo. Mas houve uma exigência da Câmara para que ela fosse tramitar primeiro na Câmara. Nós estamos na expectativa de que a Câmara conclua a apreciação da repatriação. Se a Câmara não concluir, será o caso de nós conversarmos com os líderes para darmos prosseguimento à tramitação da matéria originária aqui na Casa. A reunião do presidente do Senado com os líderes partidários será nesta terça-feira, às três da tarde. Antes do fim deste mês, os brasileiros devem ter uma lei para garantir a todos o direito de resposta nos meios de comunicação. A presidente Dilma Rousseff tem até o dia 25 para sancionar ou vetar o projeto do Senado que regulamenta como o cidadão pode se defender de ofensas publicadas pela mídia. Desde que a lei de imprensa deixou de valer, em 2009, o direito de resposta ficou prejudicado. Criou-se uma lacuna sobre o direito de resposta do ofendido em relação aos veículos de comunicação. Não deixou de existir, mas precisava ser feito pelo caminho judicial. Por determinação da justiça em diversos casos em que a pessoa se sente atingida na sua honra ou em qualquer outra circunstância. Com a lei aprovada pelo Senado, ficam estabelecidas regras e prazos para que o meio de comunicação veicule a resposta de quem se sentir caluniado. Pelo projeto, a pessoa que se sentir ofendida tem 60 dias para exigir espaço nos meios de comunicação como resposta ao conteúdo ofensivo. A resposta deve ser publicada em sete dias. Caso contrário, o prejudicado pode recorrer à justiça para resolver o problema. O texto também exige que a resposta deve ter a mesma dimensão, duração, ser repetida a mesma quantidade de vezes e ter o mesmo alcance da matéria original. Caso contrário, é considerado inexistente. O artigo do projeto, que gerou mais críticas dos meios de comunicação, é o que determina que o ofendido pode responder pessoalmente ao conteúdo considerado calunioso. Ou seja, o veículo fica obrigado a publicar a resposta gravada ou escrita pela pessoa que recorrer à nova lei. Nosso entender, isso causa um risco muito grande da pessoa não só fazer o seu direito de resposta como se exceder e falar outras coisas e dar margem para novos direitos de respostas, réplicas e tréplicas estendendo ainda mais essa questão. O autor do projeto explica que este ponto evita que o jornal, a TV ou o rádio interfira na resposta. É claro que o ofendido tem que dominar a sua própria resposta. E ele a fará, sendo o caso de áudio ou de vídeo, gravada. Essa gravação é submetida ao juiz e vai para o ar. Agora as televisões querem dominar a resposta. Para pôr, por exemplo, um locutor irônico, debochando e fazendo pouco de uma resposta que a justiça mandou pôr no ar. Representantes dos meios de comunicação defendem que a presidente da república vete o artigo. Na dinâmica da comunicação como ela é hoje, veloz, com técnicas sofisticadas, colocar o próprio interessado para exercer o direito de resposta é negativo e deve ser vetado. Eu espero que ele seja sancionado da maneira como ele está. Não é um projeto danoso para a liberdade de expressão, não é um projeto danoso pela democracia. Pelo contrário, ele garante outros olhares nesses espaços consolidados, que são os veículos de comunicação. O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional fez uma audiência pública para debater a programação da TV Brasil e as ações da Ancine em prol do audiovisual brasileiro. Na primeira parte da audiência pública, o Conselho ouviu o presidente da Agência Nacional do Cinema. Manuel Rangel disse que no primeiro semestre de 2015, os brasileiros compraram 10% mais ingressos do que no mesmo período do ano passado. O programa Brasil de Todas as Telas, que estimula a produção audiovisual, injetou 1 bilhão e 200 milhões de reais no setor entre 2013 e 2014. Dinheiro que beneficiou 300 filmes de longa-metragem e 400 obras seriadas. Os conselheiros questionaram os números. As produções que são beneficiadas são produções da Globo. E quando, na maioria das vezes, é uma água com açúcar, uma comédia, enfim, em que efetivamente, de novo, a produção regional não está incluída. Uma reprodução televisiva nos temas, nas direções, nos intérpretes, na produção, enfim, é uma espécie de mimetização da televisão que não produz um cinema rigoroso. Em 2002, o Brasil tinha 1.800 e poucas salas de cinema. O Brasil hoje tem 3.000 salas de cinema. O Brasil tinha, por volta de 2003, 2002, para ficar ainda nesse número, tinha 3.500 assinantes do mercado de televisão paga. O Brasil tem hoje 20 milhões de mercado de TV paga. O Brasil tinha, graças à lei do cabo, um canal brasileiro. Um canal brasileiro. Um canal brasileiro. Hoje, tem cerca de 20 canais brasileiros na televisão paga. Na segunda parte da audiência, uma pesquisa sobre a TV Brasil, emissora da empresa Brasil de Comunicação. Especialistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul analisaram a programação do canal durante um ano e descobriram que o cidadão é voz presente em mais de 92% do que vai ao ar. Isso também é um aspecto de extrema qualidade e bastante raro de se encontrar no chamado jornalismo comercial. Mas a pesquisa também apontou problemas e trouxe recomendações. A grade, nós temos um relatório só sobre isso, por exemplo, a construção da grade da programação, ela tem problemas quanto à continuidade e é como se faltasse um planejamento adequado à programação. A presidente do Conselho Curador da EBC, que acompanha a qualidade da programação da TV Brasil, disse que as sugestões já foram encaminhadas à emissora. Recentemente, há uns 10 dias, a TV Brasil mudou a grade de programação. Acho que ainda temos muitos problemas, evidentemente, de técnica, de programa de debates. Eu acho que falta muito, acho que é uma falha da TV Brasil, mas é uma construção. Nós fizemos 8 anos, 10 dias mais ou menos, e é uma construção. E o Conselho está sempre atento. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.